Uma vida sem propósito não tem nada, na minha opinião, entendeu? Eu acho que o principal brilho que tu pode conseguir buscar dentro da vida é através de um grande propósito. Então o meu propósito, na realidade, na minha carreira de quase 20 anos de Jiu-Jitsu, ele foi mudando. Primeiro o meu propósito era comigo mesmo de querer melhorar fisicamente, de querer ter uma autoconfiança, de querer me sentir melhor de saúde com o esporte. Depois foi mudando, depois eu quis competir, eu quis me botar a teste, eu quis provar para mim mesmo que aquela sensação que era tensa de campeonato, eu poderia aprender muito além do que a competição em si, mas o controle de emoção. Aí foi passando o tempo, eu fui conseguindo ganhar, ganhar, ganhar. E quando eu não ganhava, quando eu ficava assim, perdia, eu aprendia, mas ao mesmo tempo me dava uma gana para continuar, porque eu acho que a fé é importante. A fé, se tu não levar fé em ti, se tu não acreditar que tu pode, ninguém vai fazer isso por ti, entendeu? E ninguém vai conseguir botar dentro de ti uma coisa que tu não quer. Então tem que vir de ti, né? A mesma coisa é a alegria, tu não consegue fazer ninguém feliz, tu não é feliz. Primeiro tu tem que ser feliz, depois tu tem condições de dar essa felicidade para os outros. Então acho que é isso, o meu foco foi mudando e o tanto que hoje o meu foco, o meu propósito no jiu-jitsu é poder ensinar o caminho para os meus alunos e para as pessoas onde eu palestro para ver que o jiu-jitsu é muito mais que uma arte marcial. É uma qualidade de vida, é um estilo de vida que é absurdo. É um absurdo o jiu-jitsu, porque tu aprende a te alimentar bem, entendeu? Eu não como o que eu quero, eu como o que é preciso comer. Eu não treino sempre quando eu estou com vontade, eu treino porque eu tenho que treinar superação. Treinar quando eu não tenho vontade, para não ser um cara mimado assim. Ah, não vou ter pensado hoje, não vou. Não, tem tantas coisas na vida que tu é obrigado a encarar sem estar com vontade. Então eu acho que, pô, não estou com vontade de treinar hoje, eu vou treinar, porque eu vou me superar, eu vou aprender a fazer o jiu-jitsu sem usar força, entendeu? Então os propósitos, eles vão mudando. Daí, com o passar do tempo, eu também tive o propósito de ser um campeão, além dos tatames, ser um campeão dentro de casa, com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus amigos que eu amo. Na época eu sempre pensei, mãe ama, a mãe já nasce amando o filho e é um amor que é super... Toda mãe ama o filho, mas eu sempre quis mais, eu sempre quis que a minha mãe me admirasse. Eu acho que isso vai muito além. Então os propósitos do jiu-jitsu foram mudando, mas sempre mudando para coisas maravilhosas e divinas, o qual explorou em mim uma luz com muita magnitude, com muita... Que eu vi que as pessoas ao meu redor, elas se contaminavam dessa alegria, entendeu? Através de um propósito que era meu. Fala galera, muito obrigado por assistir mais esse vídeo aí, e se você chegou até o final desse vídeo, com certeza você está buscando se motivar diariamente para conquistar seus objetivos. Clica aí para onde está apontando essa setinha vermelha, que todo o material motivacional nosso está aí. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar like. E se não for pedir demais, compartilhe nas suas redes sociais também com seus amigos de treino aí, com a sua galera. Pus!